Decidi mudar aqui, boa Jeff, obrigado, é It's Take Two, apareceu aqui sim, Cintia É o jogo que ganhou como o melhor jogo do ano Vamos jogar o melhor jogo do ano que teve a audácia de tirar o meu Resident Evil do bagulho Vamos ver se o jogo é bom, hein Diz a Cintia que o jogo é bom Vamos lá, se rodar no meu computador é ótimo Tá travando aqui Pra mim também Não parou O senhor tá em inglês também? É, só tem assim, não tem português não Você sabe que provavelmente pode ser que trave por causa da internet, né, porque como a gente joga junto A sua internet deve ser host e aí provavelmente ela deve puxar mais Pô, eu tenho 200GB de internet Ah, sei lá, 200GB não, 200MB, pelo amor de Deus É, 200MB Ah, eu me mudo pra tua casa, véi 200GB É, mas é 200MB de up e de down Mas mesmo assim Quase um Toy Story Não, ela falou 200GB Tá, eu vou ser o... Eu sou ela Ah, mas você é folgada, só não deixa nem eu escolher Aí, ó, já vamos começar a tretar nessa porra aqui, irmão Anda, louco Tu deixa eu jogar também, caralho Tu vai querer ficar mandando no bagulho aí, irmão Presta atenção, hein Palhaçada Eu ia escolher esse aí mesmo Sorte sua que eu ia escolher esse daí já Né, não? 200GB Eu ia querer morar no porão da casa dela No banheiro, em qualquer lugar Tá maluco? Que tem de 1GB Tá maluco Eu acho que era 300 e pouco Nem fudendo, Cintia Cintia Tá falando merda, véi Não sabe nem o que é isso Tá maluco? 300 conto, véi 1GB Eu te mostro A elefanta? Ah, Rose Honey, você sabe que nós amamos você, certo? Sim E, às vezes, isso significa que, uh Nós temos que fazer coisas que não é sempre muito divertidas Pode ir pra poder usar essa fita mesmo Bem Mãe e papai Nós decidimos ir em nossas maneiras Hum, separou Hum, moio Ok Posso ir e jogar em minha sala? Ah, sim, sim Para de esperar no microfone aí Tira a porra do nariz do microfone Desgraça Vai atrapalhar a minha gameplay não, hein Porra Que tensa, hein, amiga? É do mesmo criador daquele jogo lá que eu joguei com o Hero ou não? É Parece bastante Ih, a mina vai fugir O cara falou aqui na live Moro em Porto Alegre e tá dando um pontinho da net dela Sua internet tá pegando lá em Porto Alegre, sim Tinha 1GB 200GB, quer dizer Vocês são muito chatos Ah, bom demais Você tem que me ajudar agora Eles têm que ficar juntos Olha Olha Isso diz aqui Amor é trabalho, veja? Você tem que trabalhar nisso Você não pode apenas desistir Mãe, pai Eu desejo que vocês pudessem ser amigos Pegou o gato daí Fez o combo A fusão, né Pegou o gato de toda a região ali Combo na internet dela E deu 200TB de internet Eita, caralho Virei o... Nossa, esse bicho aí me lembra algum personagem, mano É a Ralph Eu acho que é a Detona Ralph que me lembra É, lembra mesmo Sabia que me lembrava de alguma coisa May, is that you? Ah! Ah, Cody! Why do you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Ah! Ah! Oh, não, olha lá. O que você fez? O que? Por que você sempre me aflame? Sim, por que você sempre me aflame? Obrigado. O que é isso? Eu sou Dr. Haki, o melhor vendedor do mundo, o melhor vendedor e o experto no amor. Sua filha me comprou. Ela foi feliz. Eu fui a última copia, porque eu estava vendendo o melhor. E a mãe e o pai viram os bonecos, agora que eu entendi, pô. Oh, meu Deus, você não pode se acordar aqui. Exatamente. Ok, senhor, o livro, Então, como você se acordar? Cody, May, você está aqui para fixar sua relação. Nós apenas fixamos. Sim, sim, nós estamos divorciando. Não, não. Não, eu vou fixar sua relação. Capítulo 1, fixar sua relação. Plus, eu prometo à sua filha de fixar sua casada. Meu Deus. Véi, você não vai cagada, hein? Vem ver, aperta aqui, ó. Ei, May? Help me out here. Oh, 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 whoa, May, May, uh, eles estão morrendo. O que está acontecendo aqui? Eu não tenho certeza. O que está acontecendo, nós não podemos baixar essa camada sem aquelas fuses. Mas, aquelas fuses? they just ran away. I mean, I'm, I'm, did you see them on their little fuse legs? I'm, worry about that later. Let's just bring them back. I'm, I'm, I'm. May, my body feels weird. Because, your main, but they... I'm, keep your eyes on the fuses. I mean, don't you feel weird? I mean, made of wood? A bit stiff. Ih, o bagulho anda. E agora? A gente tem que achar o outro. Tá aqui em cima da minha frente, Zé Ruela. Ué, ele tá em trás. Mas eu acabei de falar que ele tá preso aqui, filha. Você deve ter que me ajudar a fazer alguma coisa aqui. Não sei nem como é que tu chegou aí. Meu Deus, já começou a velha. Ah, já começou a velha, não conseguiu fazer a parada. Aí é brincadeira, né? Subiu? Não subiu por aqui? Ah, consegui, caralho. Só bom, né? Porque se depender da Cintia, a bicha não conseguiu nem subir a parada aí, ó. Vamos ver se ela vai conseguir subir isso aí. Caralho, ela conseguiu subir? Aí é... Ué, tu subiu? O bichinho tá indo embora. O que? Caps. Caps. Ah, tá O quê? Vai ver, é só apertar uma agulha aí Espera aí, eu não consigo subir Meu divino, 10 a 0 Bagulho Vamos, minha filha, pra hoje, isso, boa É o quê? Vai Muito boa Salte e escorregue na superfície É o quê? Ai, cacete, caguei Calma aí que eu volto, fica tranquilo Pulei E agora, pra onde eu vou? Pra lá? Duplo pulo Ah, ele tem um bagulho Eita aí É, duplo pulo e shift Pelo menos o meu, né Ah, já vim pra cá Vem, sobe aqui Eita, caralho E agora, como é que... Ah Até que ela não é tão boa assim, gente Dá nada pra chegar? Dá nada Não, tem que botar mais pra cá, vê Consegue? Aham A gente vai tomar choque, hein, mano Uou, eu acho que esse poder está aumentando a sobra Sim, vamos ver Caralho Boa Fizemos todo esse rolê pra voltar Caralho, demos um rolêzão, véi Fala, Ríbero Boa noite Vai jogar um PUBG? Uou, perfeito Vamos lá Não, a gente é Disney demais, mas vocês vão ver que ela... Nossa A gente começou a jogar agora, faz favor Não, pelo amor de Deus, mas... E aí? Tá escrito na tela o bagulho, véi Zerou o jogo, GG, acabou Eu tô afim de jogar, hein Se animar o jogo daqui a pouco, mano Oi, gente, acabou de entrar nesse jogo Calma, linda Segura a periquita aí, hein O que? O que foi isso? Por que eu reconheço a sua voz? Eu? Oh, o que? Não Não, haha, nós... Ah, nunca nos encontramos Desculpa Parece um pouco como um vacuúm Oh, sim Porque é o seu vacuúm O seu vacuúm Vomitou Oh, olha lá Oh, olha lá Oh, olha lá Oh, olha lá Olha lá, é só... Não, eu esqueci, a gente já assistiu esse jogo no Alan, tá ligado? E ela não sabe jogar Isso que é o incrível Oh, olha lá Oh, olha lá Você quer voltar à Rose? Sim. Você quer falar com sua filha? Sim. Então você precisa desfileir o vacuão juntos. Oh, vamos lá. Por que você faz isso para nós? Porque você dois deve aprender... Colaboração! Isso não é nosso ponto forte. Aham! Você sabe, colaboração é a clave para uma relação sucessiva. Aham? Colaboração! Você entende? E agora, até a próxima! Até a próxima! Boa sorte! Tchau, tchau agora. Criado livro. Isso nunca teria acontecido se você não forçasse. Ah, sim? Isso nunca teria acontecido se você forçasse, como você prometeu. Eu não sabia que nós acabamos em um lugar onde o vacuão clean está vivo. Bem, agora nós estamos. Caralho, pareceu a Cynthia mesmo, a gente só se xinga. Uhum. Ela é muito burra. Você aqui é chato. O que é pior, galera? Ser burro ou ser chato? Eu prefiro ser chato do que burro. Ah, caralho, não pode cair na água não. Vai, agora. Não, 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 não! Tá aí na água. Não, tem que pular ali. Ah, deve ser aqui. Ai, caralho, também não é aqui não. Ah, é aqui. Peraí. Mas joga pra cima, né, mongoloca? Pra cima, empina, papozão. Ai, sai daí, vai. Vai, filha, levanta. Pra cima o bagulho, minha querida. Deixa que eu vou aí, vai. Sai daí. Ah, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Aí, ó. Prendeu, desgraça. Pô, tá de brincadeira, véi. Viu? Por isso que eu fico puto com ela. Porra, era só empinar o bagulhão lá. Ela não sabe apertar o botão pra frente. Ah, não, mano. Tchau. Ah, o troço ficou pra trás. Esse jogo tá muito alto. Meu Deus do céu. Vai, rapaziada. Vamos chutar. Quanta tentativa ela vai demorar pra passar? Vai, uma já foi. Segunda também. Vai. Eu acho que ela vai demorar cinco, hein. Já foi duas. Vamos, vai. Lá, contagem. Contagem. Duas. Três. Vamos lá, hein, rapaziada. Não para, não para. Não perde a conta, não. Vamos lá. Quatro. Vamos lá, rapaziada. Passa nessa. Pelo amor de Deus, Cíntia. Vai. Essa daí tem que ser. Vai. É nessa. Puta que pariu. Cinco já foi. Vai. Ah, eu vou ajudar sim, senão eu não vou demorar muito. É barra de espaço duas vezes e shift, filha. Você aperta duas vezes pular e o de ir pra frente. Então, mas o de ir pra frente e depois. Não, duas vezes o pulo e depois o pra frente. Duas vezes o pulo e o de ir pra frente. Duas vezes o pulo, satanás. Eu tô falando. Alguém tá contando aí, rapaziada. Já perdi a conta, já. Espera chegar mais pra frente. Meu Deus do céu. Acho que eu vou lá cagar, viu, rapaziada. Acabou que eu volto. Calma. Aí, vai. Aí, porra. Pelo amor de Deus. Eu parei de contar na décima, rapaziada. Não sei se eu perdi a conta ou se tá certo. Mas tava na décima. Fiquei, fiquei pra trás. Calma aí. Não, agora vem você aqui, né, mano? Vai lá. Pra cima, Cíntia. Pra cima. Então, pra baixo. Isso, boa. Se não é pra um lado, é pro outro. Pelo amor de Deus. Cíntia, mas mira no lugar certo. Pelo amor de Deus. Ela mira pra fora, desgraça. Opa, calma. Eu apertei, botou errado. Vou pausar um minutinho aqui, peraí. Ei, como assim? Tá muito alto. O Ju, tá muito alto. Peraí. Caralho. Ela demorou... Mano, meu Deus do céu. Vem um bagulho tão fácil. Que tava aparecendo na tela. O que era pra você fazer? Ela conseguiu fazer o que... Peraí. É pro outro lado agora. Peraí, Cíntia. Não, tu não apertou o negócio. Eu já apertei. Mas não era pra tu ter descido? Era sim. Agora é pra você subir aqui, ó. Vai. Entra aí. Porque agora ele tá sugando pro outro lado. Daí você vai apertar esse bagulho aí. Vai. Meu Deus do céu. Jesus do céu. Eu acho que eu vou matar alguém até o final desse jogo. Eu mato uma pessoa. Vai, Cíntia. Volta logo lá. Eu acho que era pra tu ter ficado lá. Não é, Cíntia. Presta atenção. Você é burra. Escuta o que eu tô falando. Vai. Ela vai morrer de novo. Boa. Muito bem. Agora a gente entra aqui e sai lá, ó. Ela não vai acertar esse buraco. Conheço ela. Nossa, ela vai morrer pra caralho, rapaziada. Pode ficar vendo a tela dela que ela vai morrer pra caralho. Olha lá, já morreu. Vai morrer de novo. Olha, ela passou. Que milagre. Cheguei. Vai, vai, vai. Passa, passa, passa. E agora? Vai. Eu confio em você. Vai. Tá na tela o que é pra fazer aí, ó. Tá um monte de bagulho na tela aí. O que é pra fazer? Não, não, não. Não é isso aí, não. Vai. Você consegue. Vai. Tinha que segurar aqui. Não. Não é isso aí, não. Tem alguma coisa pra fazer. Vai. Eu sou mais você. Vai. Confio. Não tem. Tem. Só tem isso aqui. Não. Não. É, rapaz, acho que eu não vou conseguir passar aqui não, hein. Boa. Muito bem. Aperta ali o negócio agora. Ah, é? Então tem que apertar aqui primeiro. Então vai. Aperta aí. Eu vou correr lá pro outro. Ih, eu morri. Tem que correr lá pro outro. Corre lá pro último. É muito longe, mano. É porque eu tomei choque e eu esqueci de soltar. Tá, 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 vai. Vamos lá. Vai. Boa. 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 Boa, Boa. Sua visão é muito estranha Suave O pai tá desenrolando aqui Calma, é que eu fiquei pra trás Eu tenho agonia de pular nessas merda, véi Quando tá em movimento Ai, caí, ai, caí, caí, caí Sobe, sobe Olha o desespero da fia Vambora, rapaziada Tamo no jogo Passamos ela Ah, entendi Cai de novo Cai de novo Ah, vou ter que esperar ela, né Paciência Vamos esperar ela, rapaziada Fica tranquilo Vamos fazer a aposta de quantas mortes? Ela já morreu duas, hein Eu acho que ela Essa daí ela passa na quarta, eu acho Ó, vai morrer agora de novo Olha lá Três Mas na quarta ela passa Eu confio Na quarta vai Puta que pariu Tá Na sexta vai Meu Deus do céu Fica Fica me pressando Não, eu não tô te pressando não Tô quieto aqui na minha Só tô fazendo a contagem de morte, véi Fica tranquilo Já foi cinco, hein, rapaziada Só pra não esquecer Seis Não Noção nenhuma de profundidade De distância De nada, filho Tá Tá usando óculos? Que eu tô na frente do negócio Nossa, graças a Deus Cara, você tem zero noção de profundidade De distância Vai, ó Eu vou rodar aqui Você vai entrar nesse bagulho aí Sai, filha Pera aí Você vai escalar nesse bagulho aí Ferrou É, ferrou Eu sei que ferrou Mas eu confio em você Vai É só segurar, filha O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, meu amor? É só pular e segurar Boa Agora você vai chegar lá do outro lado Daí você pula lá do outro lado Vai Boa Agora procura aí o que tem que fazer aí Vai É o botão vermelho lá em cima Eu acho Ah não, pode ser esse aí também Puta que pariu Eu fiquei com o bagulho mais foda Eu vou pegar o bagulho rapidão Rapidão Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, por eu errar de novo Puta que pariu Suave Ai, caralho Meu Deus Entendeu como é que é pra fazer Nem prestou atenção, né Ela não prestou atenção Eu fiz o bagulho Ela não olhou o que eu tava fazendo E agora tá fazendo Eu fiz você pulando o que Aí depois Isso Muito bom Aí mesmo Não, não, não Não, meu amor Vai pra frente, filha Você pula de um lado Pula pro outro Vai pra frente Pula de um lado Pula pro outro Vai pra frente Isso Vai pra frente Isso Vai pro lado Não, agora eu pudei pra frente Mas tudo bem Quando tiver do mesmo lado Você vai pra frente Ó Pula É, isso Boa Aí Isso Aí, ó Ai, meu Deus do céu Como eu joga muito Vai Ó, puxa ali de novo Puxa ali de novo Não, puxa de novo Ó Eu vou Eu vou pular nesse bagulho Aí você puxa Eu vou pro do meio Depois você puxa Eu vou pra ponta Mas é devagar Não é muito rápido também não Calma Vai, quando eu falar já Você puxa Não, peraí Filha Eu não falei já Meu Deus do céu Calma, porra Eu falo A bicha tá emocionada Calma Quando eu falar já Vai Um Dois Três Já Aê, porra Vai Um Dois Três Já Aê, caralho É isso Porra, viu É só saber contar Nessa merda Vai, agora é a sua vez Mesma coisa que a gente fez Agora você conta, vai Pula Vai, você conta Não, aí, peraí Eu tenho que pular pro É, você vai pular Você vai pular pro do meio E eu vou trocar aqui Só que na sua contagem Você vai contar igual eu Um, dois, três No já eu troco Mas aí eu tenho que apertar o shift também junto É, você pula e shift Tá, vai Um, dois, três Vai Um, dois, três Vai Boa Tá, agora não sei o que Não vai fazer aqui não, hein Ah, é ali, ó Aí Oi Boa João Calma aí Que eu não cheguei ainda não Ué Já tá lá Na frente É, tô te esperando aqui Pra ser meio larda Ué E onde que é a entrada de Isso Não, acho que é pra pular ali, ó Pula aí Pula aí Nesse do meio aí Pula aí Tá, agora vai passar por aqui, ó Eita Dei uma bimbada aqui, ó Bimba O que que isso muda? Mudou alguma coisa? Nem vi nada Deixa eu ver se muda Vou te dar desligado Só desousa Caralho, ele me matou Safado Tem um vento aqui, mas eu não sei pra onde vai Não vai cair É pra ir pra onde? Aqui pra frente Aqui onde eu tô Meu Deus Que bagulho foda E esse negócio de apertar shift pra pular Não vai prestar Não, tu consegue Vai Força Descala, vai Ih, rapaziada Vai demorar, hein Vamos conversar Como é que tá a vida de vocês aí Nossa senhora Quem já assistiu Homem-Aranha aí, rapaziada? Ok Vai, só mais você Confio Assistiu quando, piratão? Boa Demorou só um pouco, mas chegou É isso Vai Vai lá Vai Um, dois, três Olha aí da frente seu aí, ó Um, dois, três Já Eu troco Não, aí, ó Isso É esse mesmo É esse mesmo É esse mesmo É esse mesmo Pula e shift Conta no já Eu troco Um, dois, três Já Ih, tá muito longe É, melhor você vir aqui, vai Vai Um, dois, três Vai Encontra a Mai Como assim Encontra a Mai Pô, tu tá aqui Eu tô te vendo Não, mas tu tem que me pegar Ah, eu tenho que girar isso aqui, eu acho Não Ah, girar aquele ali Agacha aqui Se não, se não passa, eu acho Pronto Vambora Passa aí, ó Isso aí mesmo Boa Não, vai lá Vai lá Vai lá Eu vou jogar Você vai ir pra cima Daí você vai nesse Nesse negócio Pra te sugar aí Ai, caralho Eu já tinha que me jogar Eu demorei, foi mal Vai Vai, agora é tua vez Pula aí Vai, agora é tua vez Pula aí Vai, agora é tua vez Ah, caralho Errei o buraco Já foi pra longe Então eu tenho que entrar aqui Não, não, não Precisa não Precisa não Onde você foi, filho Agora eu entrei Boa Ei Get down here, vacuum Tem de porra nenhuma O que é pra fazer aqui Tem um negócio aqui Ah, tá É isso mesmo Me joga pra cima, né, filha Pelo amor de Deus Tá no mate, amor Não, eu acho que não é assim Ah, eu tenho que jogar A parada aqui Eu acho que eu tenho que jogar Esse negócio aqui, ó Isso aqui não pega E agora, mano? Tem que colocar Alguma coisa aí mesmo Tem que colocar esse negócio Aqui, mas eu não sei Como é que pega isso Ele ensinou a pegar? Não, não vi Eu não lembro Ter ensinado a pegar não Vai Será que ele suga? Não, ele tá sugando Tenta sugar, Wever Sobe ali E vê se ele suga Ela só soube disso Porque ela já assistiu Safada Que ia me enganar Eu tô falando Que eu não vi Aí, vê se tu pula agora Não, mas Mira pra cima, Zé Ruela Mas é pra tu mirar pra cima Filha de uma puta Não, meu bem De lá você não consegue Isso, é em cima É em cima Mira pra cima Ô, demônia Caralho Daí, tu não consegue pular lá? Ah, tá Era pra pular aqui Pode crer Mas dava pra pular ali também Do mesmo jeito Vai, bora Pô, lerdeza, véi Eu, hein Caralho É o chefão? Caralho Essa porra Tem até chefão, véi Ferrou agora Não, piratão Não, piratão Que joga por dois Entendeu? Que mentira Ah, pelo amor de Deus Isso que ela assistiu ainda A parada, véi O que? Você me refletiu com o Turbo X2 Eu estou Um pretentíssimo Estranho Que não pode Sucre Coppola Eu vou te mostrar Quem é o melhor Sucre Ah, ok Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Até a próxima Boa sorte Caralho, é brabo, hein? E agora, fodeu. Meu... Ai! Cíntia, é isso. Tem que ficar um embaixo, outro... Peraí. Vai, eu vou pegando aqui embaixo, você vai jogando nele aí em cima. Vai. Entendeu? Mira pra cima, desgraçada! Eu virei! Deixa que eu fico em cima agora, vai. Tu vai ficar embaixo. Ah, então sobe correndo. Já tô aqui em cima. Vai, 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 filha! Viu, rapaziada? Por isso que eu falo que eu tenho que fazer o papel de dois por um. Cíntia, você tem que ser mais rápido, tem que pegar mais coisa, mano. Você pegou pouca coisa. Vai, eu confio no seu potencial, vai. Você consegue, vai. Ah, mas pera, eu vou chegar primeiro aqui no bagulho, né? Vai. Vai sim, cheiai do seu lado, cara! Pega! Morri. 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 Porra, mas daí fica difícil. Porra, eu só tomo no meu toma. Agora que eu vi a vida do aspirador, mano. Pera aí, jogo. Acabei de voltar. Morri, 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 morri. Vai, você consegue. Vai, aperta o E aí que você volta. Vai, já volta já pegando os bagulhos. Vai, já aspira, vai. Vai que tá acabando. Só mais uns, dois ou três. Caralho. Tomando muito dano aqui. Relaxa, vai, 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 vai. Aspira, aspira, aspira. Vai. Acabou. Boa. Boa. Ei, ele tercente. É, é hora de terminar com isso. Moon jer para nos fare em casa. A bom période. A bomーム. Você acha que isso é muito bastante? определado, mas ele tentou了 nos matar. Să-se, Bet-Fib. Eu encProfis. Acabou. Coitado aspirador, sugou o próprio olho Deus que eu tenho